Salve, salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo e rapaziada estamos aqui hoje com uma nova cópia de GTA V para o nosso querido Android, tá ligado? E esse jogo aqui tá meio que no mapa teste, tá ligado? Esse daqui é o mapa teste pra você tá testando aí as físicas do personagem e tudo mais, tá ligado? E mano, como vocês podem ver, o jogo contém muitos botões, isso estraga muito o jogo, tá ligado? Não precisa desse monte de botão, mas enfim, vamos lá Rapaziada, aqui tem o controlador, né mano, que é o joystick de tá meio que controlando o personagem, isso eu achei legal, porém a mão dele tá bugando, olha isso A mão dele tá entrando dentro do corpo, acho que o desenvolvedor do game programou ele pra meio que andar com a mão na arma, tá ligado? Correndo com a mão na arma, com as duas mãos, tá ligado? E ele meio que buga isso, tá ligado? Mas enfim, mano, até que ficou legal, a cópia tá bacana, animações bem realistas, na hora que vai virar, ele dá meio aquela viradinha de corpo, isso eu acho bem legal Quando você tá andando ali, a marca do sapato fica no chão, meio que com a poeirinha também, um efeito bem legal Tem os efeitos sonoros, vamos tá testando agora as armas, beleza? Ó, aqui tem, ó, no zoom, aqui você aperta no zoom e ele chuta, então tem tudo a ver, né? Tá certinho, mano Vamos ver, a opção de tá agachando aqui, ó, olha isso, velho Sensacional, a mão dele tá bugando ainda, ó Vocês podem ver que a mão dele ainda tá meio que bugando Tem aqui a opção, bora tá levantando Tem a opção jump aqui, né? Que é de tá pulando, ó, pá Aqui é a opção de correr esse sprint, aqui é a opção de tá correndo Aqui tem a opção, é, punch, né, mano? Que é a de você tá dando soco Então acho que seria legal ele remover esse zoom e deixar só o punch aqui, ou punch, sei lá como é que se pronuncia isso Tem também aqui o Ain, tá ligado? Eu não sei pronunciar esse nome aqui Ó, mano, é a mira da bagagem Olha, mano, tem até meio que um laser, tá ligado? Muito lá, mano, tá bacana, tá bacana Tá legal, tá ligado? Bora tá dando um tiro Ó, aqui é meio que a primeira pessoa do jogo, tá ligado? Eu gostei também Primeira pessoa só na arma, tá ligado? Vamos tá atirando aqui E como é que atira aqui? Como é que é a tira aqui, mano? Ah, aqui em shot Olha, mano Mano, é tipo, tem o som efeito e tem o efeito visual também Que é da poeirinha, olha isso, velho Olha o realismo Bora tá recarregando aqui Ó, tem todo o som de efeito recarregando O efeito, ó A animação dele também carregando, tá bem legal É, vamos tá tirando essa mira Vamos subir aqui em cima Cortar pra correr aqui pra subir mais rápido Cuidado, vai cair lá embaixo Rapaziada, ele tem o ragdoll ultra realista, mano Se liga, olha isso Mano, incrível, velho Esse jogo, mano, tem uma animação levantando Tem ragdoll, tem bastante coisa, tá ligado? Vamos tá vindo esse pause aqui O que que se acontece se a gente vir aqui Aqui não acontece nada É, a barra de instamina dele, né De vida ali também tá funcional Quando você cai, você se machuca E ele vai perder realmente a vida É, pontos de vida, vamos dizer assim, tá ligado? Isso eu acho bem legal em games assim De mundo aberto Deixa mais realista, tá ligado? Olha isso Vamos ver aqui se ele vai cair, ó Se liga Olha isso daqui, meu parceiro Sensacional O que que mais tem pra gente tá vendo? Tem só essa arma aqui pelo jeito, né, mano? Eu não sei, eu acho que... Olha o louco, mano O louco, velho Tem que ter uma bazuca aqui, meu Mano, ah não Vou ter que atirar com essa bazuca aqui Será que ela atira, velho? Não, ela tem que atirar, velho Vamos ver Mano, que insano, parceiro Olha isso Vamos atirar pro alto aqui Nossa, tem que recarregar Esqueci Olha isso, rapaziada Mano, isso é muito realista Bora tá trocando de arma aqui de novo Tá, que arma que é essa daqui? Uma 12, mano Se liga, olha isso Olha isso, velho Mano, era só eu colocar um carro e um mapa, velho O jogo tá incrível assim Velho, deixa a sua opinião, velho Na minha opinião, acho que ele só deveria colocar um carro Ou uma moto e um mapa Pronto, rapaziada Pronto, já tá feito o jogo Depois devagarzinho você vai adicionando carro Mais carros, missões e tal Eu achei legal Achei legal demais, tá ligado? É... Tem uma sniper aqui Vamos ver se ela tá funcional Ó, aqui Aí você vem aqui em Punch, né, mano? Que é a primeira pessoa na arma Olha isso Pô, mano Tiro repentino, velho Que insano, rapaziada Mano, deixa o seu comentário Pra mim essa daqui é uma das melhores cópias de GTA 4, tá ligado? Pelo... Pelo... É... As animações e essas coisas todas Deixa o jogo legal Porém é só reduzir um pouco desses botões Tirar um pouco, tá ligado? Que tem alguns aqui que não tem sentido nenhum Tá aqui Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixa o seu like Comenta aí embaixo O que você achou dessa cópia E já faz o download também E se inscreve no canal E faz tudo o que você quiser E é nóis Abraço do PH E fui Happy Lord O que você quiser